Emiliano, Ramon, boa noite. Duas perguntas, por favor. A primeira, o Fagner tinha alguma coisa ou ele estava à disposição para jogar? Porque colocar o Giovani de lateral, tendo o Fagner, que já em 10 anos certamente salvou o Corinthians, muitas vezes com seus passes, seus cruzamentos, ele já fez muito disso aqui, inclusive sob pressão e tal, ele estava apto a jogar. E aí a segunda questão, a equipe está sempre ou três zagueiros ou três volantes, ou três zagueiros ou três volantes. No Rio, nenhum dos dois e hoje nenhum dos dois. Exatamente os dois contra o Flamengo, isso foi só uma coincidência, até contra o Lanterna aqui, o Atlético de Goiânia, foram três volantes. Porque nos dois confrontos contra o Flamengo, a maneira que o time mais se porta, que é três volantes ou três zagueiros, nos dois confrontos isso não aconteceu. Obrigado. O de Fagner não estava apto, mas quando nós ficamos com, se tem que sair Mateusinho e ele está com 11, ia entrar Fagner, achamos que teníamos a possibilidade de ser um pouco mais profundo lá, por direita, e tentamos jogar o Anima, Fagner está para competir, está bem, não tem nenhum tipo de problema. E nós, no primeiro tempo, sufrimos muito com três volantes com o Flamengo, sobretudo para o tema da pressão, das perdidas dos laterais, e acho que hoje foi controlado, 11 com 11, estava controlado. E nós usamos este sistema também, o segundo tempo contra o Atlético, o segundo tempo contra o Inter. A gente vê... A gente viu e analisou, e o time se significou mais como a hora de pressionar com dois volantes, e dois por fora. Então acho que foi isso, e acho que deu certo, nada mais que depois, em 11 com 11, a gente controla o jogo, não passamos sobre o salto, é mais, a pressão ainda era um pouco mais alta do que havia sido o primeiro jogo, o primeiro tempo em Maracanã. E optamos por isso. Mas, bueno, depois, como falei anteriormente, não tivemos a frescura, mas nós, tudo o que, volvo a repetir, como repeti na coletiva passada, todos os sistemas que a gente usa, os trabalha, não é que é assim por azar. Então, o grupo sabe e fica cômodo com isso, e, bueno, o resultado hoje não acompanhou. Boa noite, Ramon, Emiliano, Fernando, do Iutimão. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians faz cinco gols e consegue ter mais oportunidade de aumentar o placar. E agora, no jogo contra o Flamengo, não consegue ter essas mesmas oportunidades. O que faltou para o time para conseguir se criar mais chances, para conseguir se fazer o gol e conseguir a classificação? Obrigado. O que faltou ao equipe para ter acções mais claras? Que fizemos cinco gols no partido passado, este? Sim, é outro partido, é completamente distinto, a pressão é distinta, o adversário é distinto. Intentamos tratar de pressionar por os dois laterais, que seamos muito punzantes, pusimos dois extremos que podem complicar, já seja Tales e Romero, porque jogam nessa posição. Tuvimos algumas chances, não fomos tão claros. Por aí, Garro e Coronado no segundo tempo, estivemos muito imprecisos, não foram claros no passe final, onde eles realmente têm a qualidade, e têm essa qualidade que pode dar o passe final para fazer o gol. E esta vez não foram claros, e não custou. E também, Adelante, Yuri e Romero não tiveram grandes chances. Tivemos algumas chances que podíamos ter feito o gol, mas, no futebol também passa.